Rosa Weber rejeita pedido da PGR para aguardar fim da CPI antes de decidir sobre notícia crime contra Bolsonaro. Ministra mandou Procuradoria-Geral da República se manifestar novamente sobre pedido de investigação do presidente por prevaricação. Para ela, PGR não pode deixar de se posicionar. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, STF, determinou que a Procuradoria-Geral da República, PGR, se manifeste mais uma vez sobre o pedido de três senadores, para investigar o presidente Jair Bolsonaro por prevaricação no caso das negociações para a compra da vacina Covaxin. Na última terça-feira, 29, a PGR, pediu à ministra para aguardar as conclusões da investigação da CPI da Covid sobre a compra da vacina Covaxin antes de decidir sobre a notícia crime contra Bolsonaro apresentada pelos senadores Randolfe Rodrigues, Rede Amapá, Fabiano Contarato, Rede Espírito Santo, e Jorge Cajuru, Podemos Goiás. Nesta quinta, Rosa Weber rejeitou o pedido. Segundo Rosa Weber, relatora do pedido, não cabe ao Ministério Público Federal defender que é preciso esperar a conclusão pela comissão parlamentar de inquérito. Para a ministra, ao considerar que seria precoce se manifestar, a PGR desincumbiu-se de seu papel constitucional. Não há no texto constitucional ou na legislação de regência qualquer disposição prevendo a suspensão temporária de procedimentos investigatórios correlatos ao objeto da CPI. Portanto, a previsão de que as conclusões dos trabalhos parlamentares devam ser remetidas aos órgãos de controle não limita, em absoluto, sua atuação independente e autônoma, escreveu a ministra. Rosa Weber afirmou que o STF tem entendimento pacífico de que, após a notificação desse tipo de processo, cabe ao Ministério Público o oferecimento de denúncia ou arquivamento do caso após análise dos elementos. Segundo a ministra, o argumento saltitante da PGR, sem se posicionar sobre os fatos, não prospera. O objetivo da notícia de fato dirigida aos atores do sistema de justiça criminal, é justamente o de levar ao conhecimento destes eventual prática delitiva. A simples notícia não transfere o poder acusatório ao noticiante, tampouco vincula seu legítimo titular a uma atuação positiva, impondo-lhe o oferecimento de denúncia, escreveu. A ministra afirmou que o exercício do poder público é condicionado, e que no desenho das atribuições do Ministério Público, não se vislumbra o papel de espectador das ações dos poderes da República. Na decisão, Rosa Weber afirmou ainda que o STF não admite, como comportamento processual do Ministério Público, quando do exercício do poder investigatório ou acusatório, o arquivamento implícito de investigações. Ela disse que o fato de o Ministério Público Federal ser provocado por uma notícia crime não viola o sistema acusatório. Pelo contrário, o fato de ser provocado em nada tolhe sua atribuição de formar opinião sobre o delito noticiado, para o que pode, se valer de investigações preliminares, ou, a depender do acervo indiciário que lhe aporta, roumar diretamente para sua conclusão, a respeito da natureza criminosa dos fatos, seja ela negativa, com o arquivamento das peças, seja positiva, com o oferecimento de denúncia. Os senadores apontaram indícios de que Bolsonaro pode ter cometido crime de prevaricação ao não pedir que autoridades competentes, como a Polícia Federal e o Ministério Público, investigassem as denúncias de irregularidades na compra da Covaxin. Ao que tudo indica, há grandes chances de o senhor presidente da República ter cometido crime de prevaricação, ao não levar a efeito, o embrião da responsabilização criminal dos supostos atores criminosos no bojo da contratação da vacina Covaxin, afirmaram os senadores na notícia Crime. O crime de prevaricação, vídeo abaixo, se dá quando o agente público atrasa ou não pratica, de forma indevida, um ato que deveria realizar de ofício, ou seja, pelos próprios poderes conferidos por seu cargo. O delito, previsto no Código Penal e cometido contra a administração pública, ocorre também quando a ação é praticada, contra o que prevê a lei expressamente, a fim de satisfazer interesse ou sentimento pessoal. O contrato da Covaxin se tornou alvo da CPI da Covid no Senado, e do Ministério Público Federal, depois que o servidor Luiz Ricardo Miranda, do Ministério da Saúde, e o irmão dele, o deputado Luiz Miranda, de Indistrito Federal, denunciaram pressão atípica dentro da pasta pela aceleração da compra da vacina. O pedido dos parlamentares ao Supremo teve como base, os depoimentos dos irmãos Miranda à comissão, na semana passada. Ao colegiado, os irmãos Miranda relataram ter informado a Bolsonaro pressões sofridas pela liberação vacina indiana Covaxin. As negociações foram travadas após o servidor Luiz Ricardo constatar indícios de irregularidades nos documentos, como um pagamento antecipado de US$ 45 milhões a uma empresa que não constava no contrato. Segundo Luiz Miranda, ao ouvir o relato sobre as suspeitas, Bolsonaro atribuiu as irregularidades ao líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, PP Paraná. O presidente também teria dito que iria acionar a Polícia Federal para investigar o caso. Barros nega ter cometido irregularidade. Antes do depoimento dos irmãos Miranda, Bolsonaro disse não ter sido avisado sobre as suspeitas envolvendo a Covaxin. Senadores governistas, contudo, dizem que o presidente acionou Eduardo Pazuello, então ministro da Saúde, para informá-lo sobre essas suspeitas. Os ministros Marcelo Queiroga, da Saúde, e Wagner Rosário, da Controladoria Geral da União, CGU, anunciaram na terça-feira, 29, a suspensão do contrato de compra da Covaxin, vídeo abaixo. O ministro Wagner Rosário afirmou que o contrato permanecerá suspenso, enquanto a CGU estiver realizando, por meio de auditoria, uma revisão do processo de aquisição da vacina, a fim de identificar eventuais irregularidades. O tempo de suspensão vai durar tão somente durante o prazo de apuração. Nós colocamos a equipe para fazer uma apuração, uma equipe reforçada para ser bastante céleri nesse processo, e esperamos em não mais de dez dias ter uma resposta sobre essa análise, disse Rosário. Segundo o ministro, o objetivo é ter certeza, de que não há mácula no contrato. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia, e de muitas outras.